Eu sempre quis ser famosa, então vou escrever no meu diário de sonhos o meu desejo. Ai, finalmente acabei. Que felicidade. Tomara que esse desejo te realize. Ai, como é bom passear no shopping, em tantas lojas, em lugares. Me perdi, perdi, moça. Algum problema? É que eu sou dona de uma doença de moda. Eu achei que você é muito linda. Nossa, obrigada. Eu tenho muitos filhos no Peralta e no Fernando. Você quer passe de passe? É claro que eu quero, é meu sonho. Então a gente vai se ver no chá, no meu desejo. Muito obrigada. O meu sonho vai se realizar igual no meu diário. Nossa, como o tempo passa rápido quando a gente está animada. Amanhã é o desfile e eu tenho que descansar 100%. Para amanhã eu arrasar no desfile. E na passarela, Melissa Lumi. Ai meu Deus, eu arruinei o desfile. Todo mundo está rindo de mim. Ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu estou com medo de errar e todo mundo rir de mim. Eu vou passar vergonha. Minha modeta que não chegou ainda. Ai, eu acabei de chegar. Por que você parece um quiche? Porque eu acho que eu não sou capaz, eu não caí. A cara que você é capaz, você vai te tirar muito bem. Você acha mesmo? Sim. A obrigada é que você tem uma caminha. Obrigada é você. E a grande revelação da noite. A menina que foi descoberta andando pelo shopping. Melissa Lumi. Uau! E agora para encerrar a noite. Eu queria agradecer a nossa principal estrela da Melissa Lumi. E ver o melhor desfile que já foi visto nessas passarelas. Você tem um futuro virante. E você também não desista dos seus sonhos. Beijinhos! Se gostou não esquece de se inscrever no canal, deixar seu joinha e compartilhar para todos os seus amigos. Tchau, tchau!